é cara chegou esse momento e será que eu calei minha boca velho eu falei tanto dessa mecânica aqui agora que eu testei é o assunto de hoje vai ser sobre o foco assassino né e eu vou dar os meus pitacos aqui após ter testado bastante essa mecânica recentemente jogando assassins creed mirage fala fiotes eu sou o calil e você está no gamer new games seja muito bem-vindo mais uma vez no canal é um prazer te receber como sempre todos os dias aqui obrigado hoje nós vamos falar do polêmico foco assassino aquele que eu falei aquele que eu briguei aquele que misericórdia o calil cara ficou brabo e até que continua ainda com o mesmo pensamento quanto a forma com que eles fizeram isso aí mas sim joguei assassins creed mirage por algumas horas usei bastante a mecânica e agora eu posso meio que dar o meu aval final sobre isso tudo cara funciona não funciona é legal não é legal é bonito não é bonito continuo reclamando não continuo fica comigo até o final desse vídeo porque eu vou querer obviamente os seus pitacos também então vamos lá galera ó vamos lá começamos né o nosso teste o game ele foi colocado para gente poder testar vários pontos né da história inicial de assassins creed valhalla ali e em um deles eu tava bem o p e eu já tinha essa habilidade liberada e já podia utilizar tranquilamente e sim eu usei mas antes para quem não tá ligado que que é para quem tá chegando agora não acompanha o canal não viu os vídeos anteriores que nós já fizemos rapidão resumo o foco assassino se você lembrar lá do primeiro trailer em cg você meio que já vê ele ali acontecendo só que sem nenhum piruleio e frescurinha da que eles colocaram na mecânica tal né você vê ele cruinou ali no cg onde alguém vai dar um dinheiro ali para o bazen ele levanta e mata três pessoas rapidinho basicamente dentro do game é a mesma coisa só que no game eles quiseram aí dá uma mexida e deixaram ele mais viajado à primeira vista você vê que o personagem né ele marca todas as pessoas e depois disso ele começa a desaparecer do lugar que ele está aparecendo em lugares onde os inimigos que ele marcou estão né meio que um teleporte tal bom inicialmente a gente não sabia o porquê disso e foi uma das coisas que eu bati o martelo tantas vezes aqui no canal falando que não tem cabimento isso né meu pô o jogo tá tão legalzinho tá tão bonitinho tal mas aí eles colocam um bagulho que né o cara o cara fica desaparecendo aparecendo parece shadow of mordor alguma coisa assim poderiam fazer de um jeito diferente tipo ela red dead redemption até mesmo assassin's creed liberation né onde a gente tem exatamente a mesma coisa porém a personagem não desaparece e aparece só o tempo que para e ela vai lá e sai matando todo mundo mas aqueles quiseram fazer diferente bom saiu uma teoria na internet de um youtuber gringo depois disso a ubisoft veio concordando com isso e acabou eu tô canonizando não tô falando que o cara não imagina tô falando isso não é canonizaram que na verdade na verdade o animus mais recente utilizado né por quem tá revivendo as memórias do bassin não é capaz de acompanhar a tamanha velocidade do bassin cara eu acho um absurdo eu acho um absurdo mas é isso eles canonizaram isso mesmo tanto que tanto que em alguns momentos em alguns momentos não né no momento que você vai utilizar a mecânica eles até mexeram na animação e na sonorização porque eles fazem né você entender que o animus tá bugando ali conforme o personagem vai acertando os inimigos olha aí sacou então é isso tá tá canonizado o animus que eles estão usando que é uma merda que não acompanha os movimentos do bassin o bassin é brabão é mais rápido que todos os outros assassinos que estão assistindo na saga até agora e o animus mais recente é um animus bugadasso bom dito isso eu continuo afirmando para vocês que essa justificativa essa desculpa para mim é a pior de todas e que não deveria ser visualmente desse jeito ao meu ver tá é a minha ressalva porém porém eu posso afirmar para vocês que o negócio é uma delícia de usar velho é é verdade cara eu usei isso várias vezes nas minhas capturas fui salvo várias vezes porque eu usei essa mecânica realmente funciona e cara é interessante lembra que em alguns vídeos atrás eu comentei com vocês e até falei galera eu não sei olhando isso aqui parece que ele vai ser muito legal eu acho que eu vou usar bastante eu só não sei dizer né se eles vão continuar com essa animação então agora eu posso dizer eles continuaram com essa animação e posso confirmar que é muito legal para você que ainda não jogou também nessas barrinhas pequenininhas no centro da tela essas barrinhas cada gominho desse representa um inimigo que você pode matar com o foco assassino tá conforme você for avançando conforme você for melhorando suas habilidades você libera até cinco gominhos desse ou seja você consegue matar até cinco pessoas de uma vez você apertando o r você vai né dá esse voo com a tela que vocês estão vendo aqui e em seguida você vai marcar a quantidade de inimigos que você tem ali nos gominhos lembrando que para encher esses gominhos é necessário que você faça assassinatos furtivos por bagdad beleza marcou tudo mundo você vai ativar tá tá vendo ali embaixo a opção iniciar você vai ativar isso aí e aí o bassin começa a sua sequência de assassinato com o ânimos bugando ali beleza detalhe sempre faça isso marcando o seu último inimigo tá como um inimigo que não está à vista dos outros porque senão vai acontecer o que eu fiz aqui ó presta atenção ó eu fui lá matei o primeiro matou o segundo e matou o terceiro só que tinha mais dois caras aqui e obviamente na hora que eu apareci dentro do acampamento olha lá o cara me viu né daqui a pouco chega mais um ali ela ver mas eu acabei cortando daqui a pouco mais um depois em outro momento eu tava no meio de uma missão e eu caí eu não sabia que o boss né que o inimigo estaria aqui notem que o sinal da missão tá aqui ó e na hora que eu caí aqui e vi falei puta merda ferrou não vou conseguir fazer o negócio furtivo mas eles me viram só que na hora eu lembrei do foco assassino e eu ativei ele na hora na hora que o inimigo me viu eu fui lá marquei os três finalizei e saí como o bonitão ainda da parada mano olha aí ó matei o primeiro matei o boss e matei o outro cara lá capitão do porto eliminado então assim fora isso usei trocentas outras vezes então assim eu afirmo para vocês tá que sim o negócio funciona eu tenho certeza absoluta que você vai usar isso aqui pra caramba durante o seu gameplay tá e sim calou a minha boca quanto ao a questão de que isso aí é uma merda isso aí não não é galera o negócio é bom o negócio me salvou várias vezes e eu tenho certeza que eu vou utilizar essa mecânica trocentas vezes tá mas eu queria saber de você você vendo essa mecânica como ela é hoje viu um exemplo prático de como ela funciona você acha que é algo que você vai usar bastante você concorda comigo que eles poderiam ter feito de uma outra forma ou no mínimo né colocado uma justificativa mais plausível para o que tá acontecendo ali essa do ânimo está bugado eu nunca vou deixar desse isso aí não cola não não rola isso para mim o ânimos mais antigos conseguiam pegar as movimentações por exemplo lá da cassandra fazendo o né os bagulho louco dela lá rápido lá como que esse aqui não pega mano se pode ser até o mesmo ânimos né não sei eu acho que o william deve ser uma mesma coisa ali mas enfim isso aí para mim não desce mas é a real que o negócio é muito legal funciona pra caramba mas eu quero saber de você vai usar não vai usar concorda discorda eu garanto é bom eu garanto é legal eu garanto funciona e quando você usar a primeira vez eu acho que você não vai deixar de usar ela mais bom comenta aí beijo no seu coração até a próxima é nóis